E então galera, beleza? Vou cá do Beto Brasil da 01GPA dando continuidade aqui no canal do Beto Brasil aqui pelo Youtube vamos lá então pra dar início a nossa primeira viagem tá bom? eu sempre gosto de orar, pedir adeus pela minha viagem, pelas minhas viagens que eu faço então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de botar o pé no acelerador e acelerar pedir proteção pra Deus então eu sempre faço uma oração que Deus nos abençoe que Deus possa nos levar em paz nos trazer em paz a uma carga, o caminhão tá aí perto das suas 26 paneladas o peso da balança então tá bem carregado tá bem feitinho a carga graças a Deus mas mesmo assim que Deus possa nos proteger possa nos abençoar aí e principalmente a mim né que vou tá fazendo essa primeira viagem aí na carreta além da alegria além da emoção que contagia a gente aí por tá aí alcançando esse sonho né mas também a gente tem que pensar aí nos perigos reais da estrada que a estrada oferece pra gente né os bispos que a gente morre então isso aí a gente entrega tudo na mão de Deus e Deus vai guiando vai abrindo os caminhos vai apartando nas minhas orações eu sempre peço assim que Deus proteja quem está atrás quem está na frente nas laterais do meu carro né assim eu também estou sendo protegido além de proteger quem está ao redor né então é isso que eu peço pra Deus e no mais né a gente sabe que entregando a mão de Deus ele vai estar resolvendo com certeza então no mais aí eu desejo aí que vocês assistam acompanhem essa série acompanhem esses vídeos aí até o final pra gente poder né fazer aí ter um bom sucesso aí né nesses primeiros esses primeiros vídeos aí primeiras viagens do Brasil tá beleza esse aqui é a segunda sequência dos vídeos né eu já postei a primeira sequência aí e essa é a segunda sequência aí dos vídeos e vamos lá vamos dar início a primeira viagem beleza eu estou filmando aqui no celular algumas imagens eu vou estar fazendo no suporte no tripézinho do celular outras imagens eu vou estar fazendo com a mão e outras imagens eu vou estar fazendo ali naquele suporte ali tá bom algumas imagens eu vou estar fazendo aquele suporte ali está direcionado a mim então às vezes não vai pegar a estrada algumas imagens não vai pegar a estrada beleza mas é isso aí cara vamos lá Deus vai abençoando e esse aqui é o cargueiro ali no retrovisor lona esticada tudo certinho tá bom PX aí ó só no na beleza aí ó tá bom PX bacaninha pra gente aí e falando aí no correr do tempo eu desliguei o ventilador que no outro vídeo ali o ventilador chiou muito tá bom galera então é isso galera vamos que vamos aí eu vou pegando as melhores imagens galera é o seguinte o pessoal tá me pedindo muito pra me falar aí pedindo pra me falar a respeito do caminhão a respeito dos riscos da estrada com carreta e tal então eu tô esperando eu me acostumar com carreta pra mim poder tá falando pra mim eu tô esperando eu conhecer esse caminhão pra mim poder tá falando sobre ele e tal mas uma dica que eu dou pra vocês o canal Gilção BR ele é ele tem ele trabalha ele tem um carro dele é o 1933 é se eu não me engano é gabinado o dele mas é a mesma coisa tem a ele tem um vídeo lá onde ele mostra o painel onde ele mostra tudo então o canal Gilção BR é um canal que vocês vão encontrar muito sobre o 1933 tá bom da Mercedes e fica a dica aí tá mas assim que eu passar conhecer mais esse carro aqui também eu vou estar dando algumas dicas tá bom olha o câmbio dele da alavanca ele troca a marcha no tapa ele troca no tapa tá bom tem o botãozinho da redução tá então mais um Gilção BR o canal do Youtube do Gilção BR ele pode falar mais e outra galera pede pra mim falar sobre o que levar em uma viagem tá meio bagunçado aqui porque eu eu tô ajeitando as coisas devagarinho tá bom mais a nota aqui ó nota romaneio tá bom tá tudo aqui o capacete tá amarrado ali tá então a galera tá pedindo o que levar numa viagem você nunca deve levar pouca coisa não muito e nem pouca você tem que levar por exemplo você levar um par de calça um par de camisa cueca pra você tá trocando entendeu aí vem o básico que é sabonete pasta pasta de dente creme dental escova de dente né papel higiênico remédio pra dor de cabeça remédio pra febre remédio pra dor de barriga entendeu essa questão da saúde e dinheiro no bolso porque nem todo lugar pega cartão nunca confie em levar só o cartão bota dinheiro vivo no bolso tá e essas são as coisas básicas aí eu vou estar falando mais detalhes pra vocês aí beleza então é isso vamos aí esse é o vídeo da largada aí na sequência a gente filma mais beleza quero filmar aí os melhores momentos dessa viagem como eu disse nos outros vídeos tá bom um abraço gente vamos lá com 19h33 na primeira viagem de carreta com Beto Brasil tchau 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 ae galera galera dando sequência no vídeo aí ó lago de palmas aí a gente aqui atravessando o aterro pista de velocidade controlada aqui em 70 por hora também atravessando a o lago de palmas saindo de palmas sentido paraíso ó o retrovisor que bonito é nóis migão galera muita atenção viu é eu tenho percebido isso tá a galera que tá começando aí ó recado aí pra galera eu tenho percebido isso que a atenção realmente aquela ilha assim ao fundo lá é ilha do canela lá é caro pra caramba tem que atravessar de barco da praia pra lá caro patanel mas é bacana lá muito bom lá então galera a atenção realmente tem que ser dobrada eu tenho percebido isso que é um piscar de olho que você der aí o estrago pode ser grande enorme de uma piscadinha de olho até mesmo da quem já tem muita experiência quem já é velho aí com carreta pode estar comprovando isso aí pode estar falando isso aí eu tenho percebido que realmente esses recados que a galera mais velhos dão aí os mais velhos falam aí realmente é é válido então é muita atenção muita 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 mesmo atenção você que vai sair pela primeira vez de viagem com carreta tá bom respeite a sinalização não deixe de respeitar a sinalização tá bom respeite mesmo tá é porque realmente é muito perigoso tá bom então é isso galera pra sair eu já tinha falado ali na primeira parte dessa viagem nos primeiros vídeos ali pra vocês vão sair né não esquecer calibrar pneu olha a água óleo isso aí é padrão né e olha óleo hidráulico óleo de kart óleo 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 lá do diferenciar óleo em tudo cara dá uma olhada na geralzona e também e também e também não esquecer jamais de conferir as porcas das rodas viu jamais esquecer de dar uma conferida uma reapertada é principalmente você que vai fazer viagem longa tá bom não esquecer de dar uma reapertada nas porcas das rodas dá uma conferida dá uma conferida ali no nos parafrutos cardan né das cruzetas dá uma conferida nesse tudinho porque é se você vai fazer uma viagem longa e dependendo do local se for um local deserto você já vai ficar no prego entendeu então pra evitar isso você já faz essa diferença aí e com certeza você vai fazer uma boa viagem fazendo todo esse checklist aí é beleza não é verdade então é isso galera estamos aqui haha é do Brasil no comando aqui da Mula 1933 é o que liga ó o boné GPA viu galera ó a camisa é o que liga vai vendo aí o povo pergunta como é que faz pra entrar no agrupamento GPA agrupamento GPA é um agrupamento sério aí um agrupamento que a gente vem reunindo aí galera que gosta não só motorista mas também aí toda a galera que gosta de caminhão que gosta de estrada que respeita a profissão né que tem amor pela profissão aí é e carrega aí no peito humildade amizade né companheirismo né é muitas coisas aí que reúne e pra formar aí o GPA tá bom galera pra ser um GPA tem que representar tem que ser humilde é nada desse negócio de ficar com é molecagem aí negócio de quebra de asa negócio de droga negócio de revite essas coisas aí é quem usa né se tem alguém que usa no grupo nunca se apresentou nunca ficou postando nunca ficou passando a imagem pregando essa imagem aí né é então é isso GPA é humildade é companheirismo é amizade é tudo isso aí então vocês tem um GPA você tem que ser uma pessoa humilde e ter todas essas qualidades aí beleza galera tem que ser família entendeu ser uma pessoa família né então é isso galera eu vou ficando por aqui e a gente ficando aqui não ficando por aqui não vamos dar sequência no vídeo aí vamos dar sequência no vídeo aí subindo aqui a a ponte essa ponte aqui é Fernando Henrique Cardoso olha o nome da misera olha nós aqui usando a redução usando usando o pendrivezinho que vem no câmbio aqui ó e tal já usei duas vezes será se tá tuba de onda vai vendo então é isso aí galera vamos dar sequência no vídeo aí com novas imagens aí daqui a pouquinho beleza olha os botas aí galera aqui a gente tá descendo uma ladeira e mais uma vez pegando aí a dica dos amigos né carreta carregada escolhe uma marcha boa entendeu escolhe uma marcha pesada pra descer tranquilo pra descer com segurança beleza nada de agonia nada de querer mostrar mostrar fazer gracinha né galera pra andar sem sofrer acidente é simples pra andar sem se machucar sem tombar né é simples é só respeitar o limite de velocidade respeitar a o clima a situação entendeu é simples agora quer se machucar quer tombar caminhão quer acontecer acidente aí diversos desrespeite a lei de trânsito ande igual um louco entendeu desça correndo desça na ladeira sem escolher marcha entendeu isso aqui galera eu falo não é só por causa de carreta não é pra caminhão carro pequeno qualquer tipo de veículo moto entendeu é pra todo tipo de veículo acidente é evitável esse dia eu fui fazer uma viagem com 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 o o o o naquele naquele vídeo passado é o o ajudante que tava mais eu que fui eu mais dois ajudantes pra ajudar a descarregar lá né e aí ele veio com aquele negócio de quando chegar a hora morre mesmo que não adianta não que não sei o que que depende da hora igual aqui aqui tá tranquilo aqui você pode soltar a marcha tá vendo aí ó deixa o freio de mão funcionar solta a marcha e vai com tranquilidade entendeu aí ele falando pra mim que não tem disso não que quando eu chego a hora o cara morre mesmo e não sei o que e pá 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 ah velho larga a mão de pensar dessa maneira isso não existe Deus ele te criou ele te fez foi pra você viver foi pra você curtir os seus dias de vida entendeu então não tem desse negócio não acidente você pode evitar ah porque é o dia morre não você pode evitar você pode prolongar os dias de vida na terra entendeu então não tem disso não negócio de quando chegar a hora não entendeu respeita a sinalização tem gente é o seguinte geralmente a morte corre atrás de você mas tem gente que corre atrás da morte entendeu então galera pensa nisso respeite a sinalização acabei de fazer terminei a ladeira aqui terminei a descida aqui tranquila tranquila ó tranquilamente entendeu é assim é assim que se faz ó lá tá pedindo 40 ali ó 40 entendeu não tem negócio de querer fazer graça porque se você fazer graça você tá diminuindo o dinheiro das suas vidas você tá correndo atrás da morte entendeu a gente tem que se esquivar tem que sair fora porque o perigo é constante entendeu então é isso chegando aqui na cidade de paraíso aqui vamos parar ali no posto ali o parceiro já tá na frente já deve ter chegado lá no posto parar ali no posto ali ficar sabendo procurar o burro do rame meu caminhão tá sem caminhão tá sem cozinha não botei a cozinha ainda então não ter que desembolsar da diária aí pra poder guardar o burro durame na barriga tá bom é isso galera vamos dando sequência nos vídeos aí beleza cidade paraíso aqui chegando na BR 153 vamos descer ali os dois quilômetros de BR e entrar destino a caseara e caseara antes de marianópolis aqui a gente vira sentido lagoa da confusão beleza é isso aí vamos dando sequência tudo de bom